Posso cantar junto com vocês esse refrãozinho? Claro! Da primeira participação da Rafa Gomes no The Voice. Você lembra dessa música que ela cantou? Se lembrar, canta junto aí da sua casa também. Olha o refrão então pra vocês. Rafa Gomes, vai lá, querida! Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho Pode ir de novo, pode ir de novo, que eu não fiz Nós gatos já nascemos pobres Porém já nascemos livres Senhor, senhora, senhorinho Velho não reconhecerás Miau! Teve o miau! Que maravilha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!